Olá, você! Seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo. Inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e compartilhe. Gente, esse meu jeito assim assusta qualquer autista, viu? Qualquer um, não sou só eu não, viu? Qualquer um. Já tem outros que já reclamaram. Tem um tanto de coisa que eu faço, eu já melhorei bem. Por quê? Primeira coisa que eu tenho que fazer, que eu tive que fazer na minha vida quando eu recebi o diagnóstico do Victor, é entender o cérebro do Victor pra explicar pra ele como é que o nosso cérebro funciona. Mas de vez em quando eu esqueço. Eu sou meio espalhafatosa e aí eu só vejo o Victor fazendo assim. Mas tudo bem, as suas qualidades compensam isso. Tanto que todo mundo te ama. Ah, gente, é fofo demais. É mais ameaça mesmo. Depois eles pensam assim, eu não tive um filho perfeito, eu tive um filho mais que perfeito. Isso é bom. Gente, eu tô nesse gasto todo que eu tô lembrando, desse pessoal todo que comunica com a gente pelo WhatsApp. Eu quero fazer uma separada nisso, pra mandar um alô pra vocês todos. Porque no YouTube também, aqueles comentários do YouTube. Ontem mesmo eu tava lendo o comentário da Gabriele, que teve o diagnóstico agora aos 38 anos de idade. Gente, é tanta coisa maravilhosa. É tanta gente gostosa juntinho com a gente que, ó Victor, sozinhos nunca mais. Nós não estamos sozinhos. E por falar nisso... E por falar nisso... Eu queria mandar um beijinho pro Thiago de 3 anos. 3 aninhos, gente. Ele é lá de Santo Antônio de Jesus e é sobrinho da titia Regina. Ah, que carinho. Thiago, olha aqui, pra você, viu? Aqui. Ah, o Victor me xinga quando eu faço isso. Quer dizer, mamãe, eu não tenho tanta coordenação com o outro. Não sei fazer direito, mas o Thiago merece. Ele é então nosso filho. Merece, tá vendo? Saiu um coração bacana. E hoje eu tô até com a colinha aqui que eu não quero esquecer nada. Sou uma mulher moderna. Olha aqui. Com a folha de papel, né? Isso é super, super moderno. Com a folha de papel. Eu ainda vou ter dinheiro pro meu iPad e aí ninguém me segura. Por enquanto, eu me viro. A gente queria falar hoje, que também apareceu lá no nosso Face, né? Mundo Asperge by Victor Mendonça. Uma cabeleireira conversando com o Victor sobre essa questão do corte de cabelo. Que normalmente, você sabe, os autistas têm nervoso e não gostam de cortar o cabelo. É, muito nervoso. Eu lembro que quando eu era mais novo, com o tempo, não é que passou, ainda tenho nervoso. Mas eu descobri um jeito de cortar que não me incomodava tanto. Mas quando eu era mais novo, quando cortava, eu corria pra casa e tomava um banho. Porque eu tinha a impressão que aquilo tava passando pelo meu corpo todo. Era muito desagradável. Não é só uma nervosia não, sabe, gente? Às vezes chega a ser semelhante a uma dor. Não é, Victor? É um cômodo muito forte. Não é bem uma dor, mas um cômodo tão forte que é comparável ou até pior, às vezes, do que uma dor. Então, o que eu tive que fazer? Eu tinha a titia Lúcia, que é a minha titia, titia do Victor. E ela ia conversando com o Victor, que o Victor já adorava conversar, conversar, conversar. Contar casos, é. E aí, a tia Lúcia contando casos com o Victor, o Victor ia ouvindo a tia Lúcia. E ali, a tia Lúcia ia fazendo aqueles cortes que a mamãe escolhia. Até o momento em que a mamãe não escolhia mais os cortes. Aí, pra ficar mais fácil, o cabelo ficava grande, né? Ele optou, gente, vocês lembram no início dos nossos programas, cabelo grande. E aí, uma coisa também que pode acontecer. O cabelo muda na adolescência, sim. Mas o do Victor também, a medicação fez o cabelo do Victor ficar bem mais enroladinho, que era mais lisinho. Mas eu te acho lindo, de todo jeito. Versão lisa, versão assim, tudo é maravilhoso. É, sim, que bom. Não sou coruja, não, viu? Não é, não, porque não é de criticar, você critica. Critica mesmo. Eu sei. E olha o dedo aqui, hein? Ó, que medo. Bom, gente, então é isso. A gente tem que verificar o limite dessas nossas crianças, colocar num ambiente confortável. Não vai levar num salão cheio, não vai levar todo mundo falando na orelhinha dele, muito estímulo visual. A gente tem que ir tentando até acertar. É, pensar até o dia, melhor que seja, quando não tem muita gente e tudo mais. É, o Victor até hoje, ele é atendido, quando ele é atendido é só ele, sabia? Porque ele não dá conta. E a gente não pode transformar esse momento num tormento. Eu me lembro até de uma pessoa que falou o seguinte comigo. É, vocês não viram nada quando chegar o período de barba. Gente, o Victor depila. É, a gente tentou com laser, mas estava assim meio, né, carinho, vamos ser sinceros. A gente não pode esconder nada de vocês. Ai, que vergonha, amei. Eu comecei, mas não dei conta de continuar apagando, não. E aí agora o Victor depila. E outra coisa... Ah, não. Cortar a unha. Cortar a unha eu descobri que pode ser mais fácil no salão com os aparelhos mais adequados. Mas quando a minha mãe... Não que seja bom, não é. Mas quando a minha mãe corta a minha unha... Nossa Senhora! Gente, eu faço com carinho. Eu faço com tranquilidade, mas ele fica puxando o dedo. Ah, só de pegar, você já é ruim. Ele fica puxando o dedo. Ah, é ruim, velho, velho. Não gosto. É terrível. Bom, mas a gente também com carinho, conversando, negociando, a gente consegue. Não vou cismar de cortar a unha do pé desse menino toda semana, né, gente? A gente tem que entrar assim num meio termo. Bom, escovar os dentes. Pode parecer uma coisa boba, mas na realidade escovar os dentes é uma das piores coisas do mundo. E é tão ruim que você tem que fazer todo dia e várias vezes no dia, né? Isso é muito desagradável. Mas tem mesmo, não tem? E eu cobro. Você cobra, muito. Ah, e eu cobro. Eu não tenho um minuto de sossego porque toda hora parece que eu escovar os dentes. E escovar os dentes é tão desagradável porque encostar a escova, encostar na gengiva, que chama da regola, na gengiva, é tudo muito desagradável. O toque de escovar os dentes é uma das coisas mais desagradáveis que eu conheço. E além disso, eu acho, eu vou confessar, que eu acho que eu não devo lavar a escova muito bem lavada. Então, quando eu... O cheiro dela é me irritar. Você sabe que você falou isso? Não é não, viu? Eu vou te salvar aqui. Não é bem porque não lava bem lavada, não. A escova do Vitor, até pra facilitar, é aquela... Elétrica. Elétrica. E aí, o cheiro da pasta dental, o cheiro, ele não gosta do cheiro que é o cheiro. E ele fica meio... E dá vontade de vomitar. De manhã, então, ainda é mais difícil. Você acaba de acordar, enfim. Ah, vamos pro próximo tópico? Ah, vamos pro próximo tópico. Tomar banho. Tomar banho... Tomar banho não é tão ruim assim, não. Pra mim, pra outros autistas pode até ser. Mas agora, uma água gelada... Lembrando que você já tomou sete banhos por dia. É, porque eu tinha neuras e toques e coisas assim. Mas o Vitor, eu tenho que falar assim, vai tomar banho, Vitor. Por quê? Não é agradável. É porque você chegar num ponto que o chuveiro tá confortável é muito difícil. A água cai no você. Por exemplo, tá muito frio. Parece que a gente sente com uma intensidade muito maior. Harmonizar, gente. Temperatura da água, o banheiro, harmonizar tudo isso pra ele ser complicado. E é um ritual também tomar banho. Pode parecer que é uma coisa simples, você vai lá e toma banho. Não, gente, é um ritual também. O toque da água na pele, o shampoo. Ele não tem muita coordenação motora. Aí a mãe fica lembrando. Meu filho, não dá conta de pagar. Ah, ela acha que eu desperdi esse shampoo todo. Olha, aí ele viu que o condicionador fica assim, de cabeça pra baixo, né? Mas já é feito pra ficar assim, porque ele é mais grossinho. Aí ele coloca o shampoo. Quando eu olho lá, o shampoo tá clic, clic. O que que eu vejo? Notas, dinheiro, indo embora. Nossa, a gente briga muito. Agora, trocar de roupa. Trocar de roupa, óbvio que agora com 19 anos eu consigo fazer melhor, né? Ainda assim, quanto que tem que colocar o cinto, né, mamãe? Ou tirar o cinto do aeroporto? E uma mãe poderosa chega pra ajudá-lo? Pois é, é muito difícil. Eu acho que vem aquela questão da coordenação. A gente não tem a mesma... É destreza pra fazer coisas que pra todas as pessoas são tão simples. Agora, cuidado, mamães. Eles conseguem. Eu ajudo agora quando a gente tá com mais pressa. Mas deixa de ir tentando do jeito dele. Não pode, a gente também não pode facilitar tudo, não. É mais difícil. É possível, mas é mais difícil. Então, tem outra coisa também. A roupa do Victor é tudo mais ou menos do mesmo estilo, né? Vocês já notaram isso? Pois é. É, devem ter notado, né, pelo programa. Então, tem isso também. A última, rapidinho aqui. Arrumar as coisas. Pois é, que é muito... Isso deve ser treinado o tempo todo. Eu ainda tô treinando porque quando mais novo, eu acho que eu não treinei o suficiente. Não, mamãe, nós falhamos nisso. E agora a gente... Eu falhei. Eu devia te ter insistido mais. Ai, Victor, tinha tanta coisa que eu tinha que pensar. Ai, ai, ai. É igual agora, eu já tô tendo ideias pra outros programas. Mas então você tem que treinar. O quê? Eu já tô lá, já em outros programas. Tô quase despedindo. Ah, não. Mas você tem que treinar. Desde cedo. Mas agora, mais velho, eu ainda posso treinar. Mas é difícil. Eu posso fazer a mesma coisa com... Não vai ficar tão bem feito. É possível, mas não vai ficar tão bem feito. Não vai ficar com a mesma qualidade. Tudo é treino, gente. E a mamãe tem que ficar de cima ali treinando. Pra vocês perceberem, eu interrompi o Victor. Outras épocas, ele teria se desconstruído. Porque eu já tava querendo finalizar o programa. E ele olhou pra mim, não entendeu direito, mas ele conseguiu refazer esse caminho. Tudo é treino, tudo é paciência. E é assim que a gente vai caminhando um dia de cada vez. Porque tudo a gente consegue. A gente supera. É ou não é? É, não sabia que era impossível, foi lá e fez. É a minha frase predileta. É assim que deve ser. Gente, grande beijo. Até o próximo. Até. Ai! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto